Sr. Presidente, eu creio mesmo que as propostas são iguais e com isto acabava também por esclarecer que nós não propomos a eliminação do artigo 99 do regulamento interno da empresa, mas propomos a eliminação da alteração proposta na proposta de lei, porque as propostas que o PCP fez foi da alteração à proposta de lei e não à Lei 7 de 2009. E, portanto, nós entendemos que faz todo o sentido que o regulamento interno produz efeitos apenas após a publicitação do respectivo conteúdo designadamente na fixação na sede da empresa e nos locais de trabalho, de modo a possibilitar o seu conhecimento a todo o tempo pelos trabalhadores e, linha B, enviá-lo ao serviço com competência inspetiva do Ministério responsável pela área laboral. Não deixa de ser importante que apenas o que está aqui em causa não é a questão da ACT e de não enviar para a ACT o regulamento interno da empresa, pelo que nós entendemos que esta é uma das primeiras alterações graves num conjunto de alterações deste âmbito que a proposta de lei propõe, passa o plionasmo. E, portanto, nós entendemos que no momento em que todos os dias se agrava um conjunto de ilegalidades no seio das empresas e dos locais de trabalho, de respeito por direitos fundamentais designadamente dos trabalhadores, entendemos que agilizar o envio destas informações para a ACT e impedir mesmo que isso seja consumado, não contribui a nada para a resolução dos problemas, muito pelo contrário, acaba apenas por beneficiar o infrator. E nós entendemos que isto é um caminho muito grave, que esta proposta de lei apresentada pelo Governo e aqui defendida por PSD e CDS abra com a questão do regulamento interno da empresa e que acaba por alargar a outras matérias. E, portanto, também apresentando esta proposta, aproveito o tempo para colocar ao PSD e ao CDS qual é a vantagem para os direitos dos trabalhadores, designadamente e para o bom ambiente na empresa, o não envio do regulamento interno para a ACT. Porque até do ponto de vista lógico e racional, para bem das relações laborais, as partes devem conhecer o regulamento em si e a entidade introspectiva também deve ter conhecimento desse instrumento. E, portanto, não percebemos o porquê desta alteração, a não ser agravar ainda mais, entre aspas, a lei da selva que hoje já existe e o conjunto de violação dos direitos já existe em muitas empresas. Sr. Presidente, só para dizer o seguinte, o Sr. Deputado Artur Rego disse aqui que os parceiros sociais tiveram de acordo com isto. Não sei se teve oportunidade de ler os mais de 2 mil parceiros dos sindicatos que se pronunciaram contra a retirada de competências da ACT em matéria inspetiva. Porque ainda assim são 2 mil sindicatos, não é pouca coisa. Estruturas sindicais, aliás. Importa também aqui dizer que, no que diz respeito ao parecer do Conselho Nacional de Juventude, esse parecer diz que, e aliás o PSD e o CDS parece que estão preocupados com a opinião da juventude, portanto, deviam ouvir e ler, aliás, o que o parecer do CNJ diz que, no momento em que se agravam as violações dos direitos nos locais de trabalho, o caminho da retirada de competências inspetivas à ACT é um caminho perigoso. Isto são palavras do parecer do Conselho Nacional de Juventude. E eu acho que o que o Sr. Deputado Artur Rego aqui nos diz relativamente à elaboração do regulamento interno e às estruturas representantes dos trabalhadores serem ouvidas, também era bom que isso não fosse, não é? Agora, se de facto pretende valorizar isso, então isso tem que ter algum efeito. Porque não se pode apenas dizer que são ouvidos, mas depois em matéria inspetiva isso tem pouco efeito. E aliás, eu acho que o Sr. Deputado, pelas informações que aqui deu a esta Comissão, de que existem armazéns cheios de regulamentos internos, estará certamente do lado do PCP de que defende desde há muito o reforço do número de inspectores da ACT. Porque é uma necessidade objetiva. É uma necessidade objetiva de cumprimento e de fiscalização do cumprimento da lei a existência de mais inspectores e de mais funcionários da ACT. Portanto, não percebemos aqui qual é o problema de existirem regulamentos que não estão a ser fiscalizados devidamente. Se assim o é, se assim o é, como o Sr. Deputado diz e eu não o conheço, certamente o Sr. Deputado conhecerá melhor que eu. Se assim o é e existe um armazém com regulamentos internos que não estão a ser avaliados, então há uma necessidade extrema de mais inspectores e de mais funcionários da ACT. Como é que isso se conjuga com a redução do número de funcionários de públicos que o Orçamento de Estado prevê? Isso é outra conversa. Mas também aí, pela via de redução do número de funcionários públicos, a aplicar também no âmbito dos inspectores da ACT, se mostra como é que esta maioria PS-PSD não está preocupada com o respeito e pela fiscalização. Porque as necessidades objetivas de fiscalização das violações da lei nos locais de trabalho obrigam de facto a ações inspectivas. E se este regulamento interno não é enviado para a ACT e se cria muitas dificuldades à fiscalização. E portanto, fica também aqui... Deixa a Sra. Deputada concluir. Sra. Deputada, conclua, por favor. Fica também aqui, mais uma vez visível, que PSD e CDS estão um pouco preocupados com fiscalização da lei nos locais de trabalho. Sra. Deputada. Muito rápido. É só para esclarecer uma coisa, porque quem estiver mais distraído pode, através das palavras do Sr. Deputada Artur Reco, perceber que o acordo da empresa é em consonância, o regulamento interno da empresa é em consonância, como disse, segundo em consonância e primeiro disse com o acordo. Não é com o acordo nem com a consonância, porque o que diz o artigo 99 do Código de Trabalho é 1. O empregador pode elaborar regulamento interno da empresa sob organização e disciplina no trabalho. 2. Na elaboração do regulamento interno é ouvido à Comissão de Trabalhadores ou, na sua falta, as comissões inter-sindicais, as comissões sindicais ou os delegados sindicais. Não está aqui a dizer com o seu acordo. Está a dizer é ouvido. Tenham opinião contrária ou tenham opinião favorável. E, portanto, o que aqui está não é em consonância nem é com o acordo. O que aqui está é que um regulamento interno pode ser elaborado contra a opinião dos representantes dos trabalhadores, depois pode ser afixado ou não e depois pode não ser enviado para a ACT. Mesmo que, logo desde a opinião contrária dos representantes dos trabalhadores, isso não abone muito a favor do regulamento interno. E, portanto, não se trata aqui de fechar um parecer e metê-lo numa carta. Trata de dar conhecimento à estrutura mais importante em matérias de inspeção e fiscalização da lei nos locais de trabalho que este governo, PSD, CDS, não quer fazer. E, portanto, assumam de uma vez que convivem bem esta maioria e este governo com a não fiscalização da lei nos locais de trabalho. É isso que se trata da prática.